A E E O U Cadei aí dançando fora do compasso Segurei Sebastiana pelo braço E gritei, não faça sujeira O chacha desquentou na gafieira Sebastiana não deu mais fracasso E gritava A E E O U É, e gritava A E E O U E se olhe Esse jogo não é um a um Se meu clube perderá suzum su Mas o jogo não é um a um Se meu clube perderá suzum su O meu clube tem time de primeira Sua linha atacante é artilheira Linha média tá com alguma barreira Sem treco ocorre bem na dianteira A defesa é segura e tem rojão E o goleiro é igual a um paredão É encarnado branco e preto É encarnado branco É encarnado branco e preto É encarnado branco e preto É encarnado branco e preto Mas o jogo não é um a um Mas o jogo não é um a um É encarnado branco e preto 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 Só boto pipop no meu samba, quando o dia o samba pega no tamborim Quando ele tocar no pandeiro e no zapumba, quando ele aprender que o samba não é tumba Aí eu vou misturar Miami com Copacabana Chifré que eu misturo com banana, e o meu samba vai ficar assim Pacti-pacti-pumpá, pacti-pacti-pacti-pap Eu quero ver a confusão É o samba rock, meu irmão É a recompensação, eu quero ver o mugui-ugui de bandeira e violão Quero ver o fio sangue frigideira numa batucada brasileira É o samba rock, meu irmão